Bota, 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 bota Então bota, bota, bota o que eu vou sarra no seu pé Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo O pente alogado, o cabelinho colorido Põe ele quer sair comigo, quer sair comigo Um pente na cintura e um cabelinho colorido Ele é bandido, 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 bandido Passa o pau na chota dela Bota, bota 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 Então bota, bota, bota que eu vou sarrar no seu pé Então bota, bota, bota que eu vou sarrar no seu pé Então bota, bota, bota que eu vou sarrar, tarra, tarra, tarra Bota, bota, bota que eu vou sarra no seu pé A Dani senta, tu carim, só não pode se apaixonar Você tá no macetinho, só não pode se apaixonar A Dani senta, tu carim, só não pode se apaixonar Você tá no macetinho, só não pode se apaixonar A Dani senta, senta, pra sentar devagar Que a Dani senta, 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 senta A Dani senta, senta, pra sentar devagar Que a Dani senta, 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 senta A Dani senta, tu carim, só não pode se apaixonar Você tá no macetinho, só não pode se apaixonar A Dani senta, tu carim, só não pode se apaixonar Você tá no macetinho, só não pode se apaixonar A Dani senta, senta, pra sentar devagar Quer brincar comigo, quer ficar de perrequinho Sair pra balada com os amantes dos amigos Eu não tô ligando, eu não tô ligando Seu amigo tá chupando, me botando e eu sentando Eu não tô ligando, eu não tô ligando É putaria avançada, a Dani que tá mandando Eu não tô mandando, ó, ó Eu não tô ligando, é putaria avançada A Dani que vai mandando, vai Eu não tô ligando, eu não tô ligando Seu amigo tá chupando, me botando e eu sentando Lá no camarote eu tô bebendo à vontade Lá no camarote eu tô bebendo à vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade Eu vou te levar pro QG, vou te arrastar pra base É sucessagem, 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 sucessagem Eu vou sentar só pra você Vou sentar só pra você Mete, mete, mete no surinco, então vem ver Vem me fuder Eu vou sentar só pra você Vou ficar só pra você Me mete com o carinho que hoje eu tô Ó, ó, ó Então me mete com o carinho que hoje que nós vai fuder Vou sentar pra você Vou ficar pra você Vou sentar pra você Vou ficar pra você Só pra você Vá, 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 vá. Vá, 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 vá